Há coisas mais importantes do que isto. Ah pá, exato, claro que sim. Mas pronto, fiquei assim um bocado lixado porque estava na luta para o segundo lugar. Assim que essa foi o Maris. E pá, não sei, porque... não, porque o coiso... Ai, como é que ele se chama? Também é João? Pronto. Nogueira. O Nogueira ia lá para a frente, pá, ele ia com 14 segundos à minha frente porque eu entretanto, acho que fiz 3 slowdowns ao logo feio. Depois aquela porcaria não mostra lá o tempo a descontar no slowdown. O gajo nem sabe sabe travar, sabe levantar o pé se... Enfim... Aquilo é quase para o carro mesmo. Pás, quer dizer, não sei... Eu levei lá um que nem sequer contou quase, tipo, levantei o pé do acelerador e descontou logo, pronto. Desapareceu e eu... Já está? Ok. Levantei e voltei a acelerar, só assim, tal, tal. Ah... E o gajo... Desapareceu e eu... Pá, boa. O que é que é que consegui gravar isto? Deve ser com a gravidade do talhaço. Pois iam. Também. Ah pá, não foi bem, bem o photo finish, mas... E pá, ainda... É... É... É...